E aí, antes de começar esse vídeo, vim aqui falar pra você aí que você não tá sabendo, né? Estou participando do desafio Menyus. O que é isso, Rafa? É um site onde você compra e tem parte do seu dinheiro de volta, assim, gente. Tanto pode ser na conta corrente ou na poupança, tá? Eu vou deixar o link aqui pra vocês votarem aqui embaixo do vídeo. É só vocês clicarem no link que vocês vão direto lá votar em mim, gente. Só precisa ter uma conta, é de graça, não paga nada, tá bom? E pra gente poder tá concorrendo aí esse prêmio. Se você lá for votar em mim, você vai estar concorrendo ao iPhone X. Sim, gente, verdade, tá? E conto muito com a ajuda de vocês, gente. Preciso muito de vocês mesmos que vocês votem em mim. Que vai ser tipo uma mudança radical aqui no canal. Tanto com o crescimento dele, né? Que várias madrinhas aí, né? Que fala que vai, que tá influenciando, 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 né? Isso pra gente, tá? Vou deixar o link aqui pra vocês votarem em mim. E fica com o vídeo, não esquece do like, tá? Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira. Eu ia falar quinta? Quarta-feira, tá, gente? E espero muito que vocês gostem de acompanhar esse dia. Lembrando que eu tenho muitas parcerias aqui no canal. O link tá tudo aqui embaixo pra vocês conferirem, tá? E, gente, vou falar uma coisa aqui pra vocês. Vocês ficaram muito em dúvida. Teve um dia que não teve vídeo, gente. Porque eu fui no sítio, lá não tinha internet. Eu voltei... Era acho que 11 e pouco da noite. Eu voltei embora e nem dava mais tempo de pôr vídeo, né, gente? Quem assistiu meu vídeo é 11 e pouco da noite, né? Mas por isso que não teve vídeo. Vocês me perguntaram muito. E vou tirar uma dúvida aqui. Que vocês estão... Então, o YouTube tem uma nova atualização, gente. Que é o YouTube, como fala? Estreia, né? Eu não sei se é liberado pra todos os canais. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Então, quando eu deixei lá em estreia, tava escrito 19. Não sei se foi 19 horas ou às 6 horas. Que é às 18 horas, tá? Muitos falaram, Rafa, coloca esse vídeo logo. Eu não tô conseguindo assistir. Gente, é como se fosse um ao vivo ali pra vocês, tá? É tipo uma programação ali. Tá horas, o vídeo vai sair. Enquanto isso, o YouTube vai chamando todos os inscritos do seu canal, entendeu? Ele vai notificando a noite... A noite inteira. O dia inteiro ali. Que vai ter vídeo e tal hora, tal hora. E quando tiver aproximadamente chegando perto do horário, ele vai notificando ainda mais, entendeu? Então, eu percebi, na minha opinião, que isso valeu a pena, essa atualização. Eu amei, pelo menos, essa parte do YouTube, né? Pra ajudar nós, na verdade. Porque ultimamente, gente, você tá tendo atualização, né? Que vocês sabem. Mas, essa parte eu gostei, tá, gente? Quando vocês verem lá, coloquei o vídeo, mas tá escrito estreia. Tal dia, por exemplo, né? O dia de hoje, 24. Do 10, 2018. Às 18 horas. É naquela hora vai ser estreia. Mas, vocês podem ali deixar o like. Vocês já podem ir comentando, tá, gente? Pode soltar os comentários ali. Mesmo você assistiu o vídeo, pode comentar o que vocês quiserem ali. Isso é a nova atualização. Isso não quer dizer que, tipo, eu não... Tá dando erro no YouTube, no vídeo, não tá conseguindo abrir. Gente, é ali estreia, tá? Quando estreia, a hora que tá marcado, o YouTube solta pra vocês todos, tá bom? Como tô todo ano de casa, comecei com a vassoura na mão, ó. Hoje tô toda de vermelho, tá, gente? A dama de vermelho. E, gente, é... Eu falei pra vocês, né, que... É... Que dia que não teve vídeo mesmo? Segunda, né? Eu fui no sítio, gente. Lá não tinha internet, não tinha nada. Lá no meio do nada. Nada mesmo. Não tem nada, entendeu? Nem rede celular. Acho que tem só de perguntar. Mas, gente, vou começar aqui, varrendo a casa. Só pra tirar o pozinho. Que onde? Fiz tudo. Fiz faxina, lavei banheiro, lavei roupa, fiz tudo. Inclusive, eu dei uma gravadinha pra vocês, né? Gente, tá subindo um pozinho por causa da... A máquina de cortar tá aqui, tá? Daí, ó. Fica esse pozinho. Isso não der certo pra mim, né? Dá alergia. Ó, gente. Eu falo assim, mas depois que eu desligo a câmera, vai roxar certinho, tá, gente? Estou mostrando que eu vou varrer. Vou varrer aqui, ó. Vou varrer a sala certinho já que eu volto, tá, gente? A máquina tá ali, ó. Mas eu coloquei uma... Uma sacolinha ali, tá? Porque deixar no chão não dá, porque, né? Gente, olha só o que que a formiga fez. Invadiu meu bolo. Ai, a vassoura caiu. Gente, olha aqui. Que dói isso, né? Sabe por que elas invadiram? Olha elas aqui. Por causa da goiaba, gente. Esse bolo ficou... Uma delícia, o que que eu faço? Eu não vou comer, né? Bolo com formiga. Eu sei que existe bolo de formigueiro, mas de outro jeito, né, gente? Mas, assim... Eu, particularmente, não vou comer. Porque, gente, Essas formigas passam em muitos lugares, né? Elas são, tipo... Bem poluidinhas, né? E outra? Eu sei, gente. Eu deveria pôr na geladeira, assim, mas... Tipo, tá chovendo, como eu vou pôr, né? Então fica gelado. Fica estranho pra comer, não fica? Só se tivesse aquele calor, daí sim, mas... Ainda mais com goiaba. Ó, gente. Tá vendo a roupa? Ontem, na terça-feira. Tudo lavadinho. Cheirando amaciante. Que dor isso, gente. Tô varrendo esse chão, gente. Tá bem limpinho. E vou varrer aqui fora. Olha a chuva, gente. Tá chovendo. E tem uma rosa bem no casinho, né? Olha. Meu esposo, onde eu vou sogrando, tá vendo? Ainda ele não vacilou. Ele vai instalar, tá, gente? Aí tá esses lixos por aqui, ó. Agora a chuva eu vou jogar fora, Que ele me empresta. Ele vai tirar tudo isso aqui. Que ele foi... Não vai levar meu... Sogro em Londrina. Daí, né? Gente, tem meio de chuva. Vai chover mais, pelo jeito. Eu não acho que a tarde inteira vai ficar assim, ó. A tarde da casa tudo. Não é? Eu vou varrer no chão, gente. Tipo, vou deixar vocês aqui no chão mesmo. Vou varrer no chão, ó. Por isso que... Eu sei de grama, gente. Tem que fazer almoço. Mas é almoço tão rápido. Que, olha. Nem tem pressa de fazer. Que é muito rápido. É só fazer arroz. Temos que fazer a feira. Porque não temos verdura. Ou comprar no mercado, né, gente? Qualquer... Bebuninho, sabe? Tipo, um tomate. Abobrinho, essas coisas. Pra fazer. Porque é muito importante, né, gente? Muito importante pra saúde. Como é coisa verde. Deixa eu virar um feixe. Estamos vivendo, gente? Ainda bem que choveu, Daiane. Como você leva a grama, gente? Eu não gosto de grama aqui, não. Tem favor. Olha o carro, gente. O carro aqui. Gente, fala bem a verdade pra vocês. Deixa eu tirar o peixe do chão. Fala bem a verdade, gente. Tem um show do office na minha garagem aqui que vocês não têm ideia. Nossa, tem... Eu não gosto dela suja, sabe? Agora, esconjubar água aqui pra tirar essa grama aqui, sabe? Ai, eu tô gravando vocês pra lá, né? Ai, gente, pronto. Vou fechar essa porteira, gente. Eu não gosto de deixar a parte aqui. Ai, gente. Barrir. Tinha tantas coisas aqui. Agora eu vou jogar uma água. Mas pra tirar essa grama, tá vendo? Rossou tudo, gente. Olha que bonito que ficou. A grama rassadinha. Aqui tá cheio de... Falta rasselar ainda. Olha o céu, gente. Aquele céu azul que eu mostro todo dia, ó. Ele tá lindo do mesmo jeito, né? Só que em outra cor. Olha o pé de maracujá. Ele serve bastante pra dar folha no chão, gente. Olha só. Mas é lindo também, né? Tirar o aparelhinho da tomada. A gente tira sempre, todo dia, né? Pode ser que um dia a gente esquece, né? Mas eu tiro. Ligo o gás. Ele fica desligado, né? E bora fazer o almoço de cada dia, né, gente? Fazer essa carninha aqui. É um bifinho. E vou lavar essa loucinha. Dar uma lavada na minha mão. Com detergente. Eu quero fazer assim. Nesse vídeo, eu quero responder algumas perguntas. Alguns comentários. Gente, eu tô fazendo assim agora. Comentários, mas assim... De vez em quando eu vou fazer isso no vídeo. Responder todos. Assim, não todos, né? Mas alguns comentários. Vou mandar beijo e tal. Eu não tô respondendo, como vocês verem, né? Mas eu vou responder só as dúvidas, sabe? Mas agradeço de coração cada comentário aí, tá? Que vocês fazem por mim. Pra mim, né? Mas eu vou responder em vídeo. Comentários, sabe? Tipo... Mais duvidosos, sem dúvida. Ou aqueles mesmos que não tem dúvida. Dá pra deixar legal também, tá, gente? Se der tempo nesse vídeo, né? Porque eu falo demais. Pode não dar tempo, né? Vou lavar essa loucinha aqui. Gente, como tá na cidade de vocês? O tempo, né? Aqui, esse dia tava calor. Nossa. Muito calor, sabe? Oi. Vamos entrar aqui, amor. Agora, gente, choveu. Tipo assim, tá frio. Vocês estão de ver de blusa, né? Muito engraçado, né? Não sei. Gente, e o horário de verão? Vocês veem? Como que foi que vocês? Foi no domingo. Eu acordei sete e meia, mas no horário era seis e meia. Entendeu? No horário, agora, adiantou uma hora. Era sete e meia eu acordei. Mas era seis e meia eu acordei muito cedo. E eu achando, tal. Aí, eu fui na minha mãe, almocei. Aí eu vi, era rumo e pouco já da tarde. Falei, nossa, mas eu almocei tão tarde desse jeito. E tal. Daí minha mãe, minha irmã, não. Esse horário tá errado. Vamos. Aí a gente ligou no rádio, né? Pra eu ouvir a hora. Ih, gente. Batido. O horário de verão tinha adiantado. Mas, aí, gente. Esse negócio, né? Podia deixar, né? De uma vez, já que adiantou, né? Deixa adiantado. Mas, é isso, gente. Eu tô aqui. A única pequena lancinha. É um lancinha boba, né? Mas, é bom lavar pra não deixar juntar, né? Pra não virar aquele negócio, tal. Gente, tô com a dó daquele bolo. Vocês não tem noção. Não, ficou mesmo. Uma delícia. Eu quero fazer outro hoje. Eu sei que pode ser... Eu sei que pode ser... Até, assim, né? Previndo antes, né? Pessoa falando. Ah, Rafa, mas pode comer. A formiga é limpinha, gente. A formiga não é limpinha, entendeu? Se vocês comerem as coisas que a formiga não come, gente. Que a formiga é nojenta, tá? Ela vai em tudo quanto é coisa. Você imaginar, ela vai, né? Seja o negócio ali docinho, ela tá indo. Entendeu? Não como as coisas que a formiga passou, gente. Pode ter gente que... Ah, eu comi, nunca aconteceu nada. Mas, agora, não acontece, gente. Tem o futuro, né? O futuro, né? Pode acontecer, tipo... Né? É bom prevenir essas coisas. Gente, sou medrosa. Eu, realmente, sou medrosa. Sou a pessoa mais medrosa da vida, sabe? Tipo, qualquer coisinha, eu tô... Então, isso, gente. É que eu volto. Porque, se eu falar, eu acabo com a memória da cama. Entendeu? Eu quero responder alguma coisa. Tá aqui na ponta da língua, mas... Não tô lembrando o que é. Só olhar no comentário pra responder mesmo, gente. Não tô lembrando. Ah, vocês aí novos do canal... Conhecem as parcerias do meu canal? As parcerias de outros canais? Gente, vocês tão perdendo tempo. Vamos lá conhecer o canal dela. São canais maravilhosos. Top, top, sabe? Gostaria muito que vocês fossem lá conhecer, sabe? São canais dedicados. Que se dedica, né? Pros leitores. Sempre tô colocando vídeo, gente. Eu não indico o canal pra vocês que não é legal de xixi, sabe? Eu sempre indico que é legal. E que tenha conteúdo, né, gente? Por que adianta indicar um canal e não faz vídeo? Que adianta nada, né? Teve um dia uma leitora. Fala, é, Rafa, eu tenho um canal, mas ainda não tem nenhum vídeo. Eu gostaria que você indicasse ele e tal. Se eu quero, se eu quero. Então eu falei assim, ai... Eu só indico o canal que já tem, gente, vídeo. Porque... Eu vou falar, vai lá no último vídeo e fala que vem por mim, sendo que você não tem, né? Mas assim, eu gosto de indicar canal bom, conteúdo bom pra vocês. E são esses que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Só vocês clicarem que vocês caem de paraquedas lá. Mas, gente, então, eu vou jogar água ali, igual eu falei pra vocês. Eu joguei um pouquinho já. Mas eu tô esperando a gente ali. E vou falar uma coisa pra vocês. Eu só vou voltar depois pra ler comentário dessas coisas. Não vou mostrar nada de eu fazer no almoço, essas coisas, porque eu já tenho mostrado, tá bom? Vou ler, depois eu mando um beijo pra vocês. Desculpa, gente, se algum nome eu não falar, tá? Porque às vezes eu começo a falar em comentário aqui, não falo alguns nomes e tem leitora que fala Ah, mas você se esqueceu de mim, eu sempre comento aqui. Ah, eu fiquei triste. Gente, não fica triste, que eu vou falando seu nome sim. Um dia eu falo sim, tá bom? Almoçamos, que delícia. Aquele bife cebolado, aquela macarronada, aquele feijão. Ficou uma delícia, gente. E suco natural de abacaxi, tá? Eu vou falar algo pra vocês sobre a Letícia Lima. Ela mora aqui na minha cidade, gente. Eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo pra vocês. O canal dela é igual o meu, gente. Botado igual o meu. Dona de casa, rotina, faxina, limpeza, essas coisas. Comprinhas. Ela faz mais comprinhas do que eu, né? E, gente, vou falar um negócio pra vocês. Vocês têm visto aí que eu não... Tenho falado mais, assim, no canal dela, tal, né? E, inclusive, vou deixar o link que eu acabei de falar. Vamos ajudar ela a bater 200 inscritos lá. E, gente, sabe por que eu não falo no canal dela direto? Porque, assim, eu já tenho parcerias, já tenho compromisso aqui no canal, sabe? Tem bastante coisa pra mim falar durante o vídeo também. E se eu ficar falando o tempo inteiro nela, assim... E não dá, né, gente? Já tenho as parcerias, já tenho esse compromisso. Igual hoje. Lembrei dela, eu vim falar pra vocês e lá ajudar ela. Ela é uma amiga minha do coração. A gente conversa, né? Pro WhatsApp sempre tá conversando. Mas estamos amigas ainda, tá, gente? Não teve briga, não teve nada, tá? Aí vocês podem até passar algo na cabeça de vocês que você briga. A Rafa nunca mais falou na Letícia. A Letícia... Gente, a Letícia não é parceria do canal, mas ela é amiga minha. Eu indico o canal dela de coração, sabe? Ela é amiga minha, a gente conversa e tudo. Por isso, ela não é uma parceria. Mas quando eu lembrar, quando eu lembro, eu falo no canal dela. Tá, gente? E eu vou encerrar o vídeo por aqui, gente. As perguntas, os comentários que eu ia falar. Fica pra próximo vídeo, ó. Vou encerrar o vídeo, gente, que eu achei a chuvinha, ó. Que delícia, olha ali fora. Chuva maravilhosa. O café tá bem amando essa chuva, né? Um beijo e um queijo. Vamos aos canais parceiros. Que estão todos aqui linkados pra vocês. Gente, é só vocês clicarem aqui direto, tá? Se você quiser me seguir no Instagram. O link tá aqui embaixo também pra você me seguir. Que é bom? Um beijo e um queijo. Fique com Deus. Comenta aqui o que você achou. Tá bom, amiga? Amo vocês de coração. Vocês moram aqui, ó. Dentro do meu peito. Ei, uuuh! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto